E um incêndio destruiu uma casa hoje, quase na hora do almoço, se incêndio aconteceu na zona leste da cidade. Tudo o que tinha na residência foi consumido pelo fogo. A família perdeu tudo o que tinha em poucos minutos. Eles só ficaram com a roupa do corpo. No momento do incêndio, tinha duas pessoas no interior da casa. A dona da residência e também a filha dela, de 19 anos de idade. Mas que, felizmente, conseguiram sair a tempo. Uma vetro do corpo de bombeiros chegou em poucos minutos aqui no local. E os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas. A casa, infelizmente, ficou completamente destruída e a família perdeu tudo o que tinha. Eu estava dentro de casa com a minha filha tomando banho, né? Aí, quando eu olho, tinha fogo no fio, assim, de energia. Aí, começou a pegar fogo no colchão. Aí, eu saí gritando, mandei meu cunhado desligar a energia. Ele foi desligar a energia. Daí, o fogo já tinha lastrado tudo a hora que eu voltei. Não teve jeito. O incêndio aconteceu numa chácara no final da estrada do Limoeiro, zona leste de Londrina. Os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas e evitar que os cômodos de alvinaria também fossem atingidos. Minha filha estava tomando banho, mandei ela sair do quarto, correndo. Não teve jeito mesmo. Vocês perderam tudo o que tinha, senhora? Não pegamos nada. Só minha filha pegou roupa, não teve jeito de pegar nada. Está tudo roupa lá dentro, televisão, guarda-roupa, tudo. Até roupa dos meus filhos. Tem um filho que está na escola, tem roupa dele também. A família pede ajuda da população para se regrair novamente. Eu não tenho mais nada, não tenho nada. Está tudo lá dentro. É roupa, tudo. Roupa das crianças. Eu tenho dois filhos, tem roupa deles, tudo lá dentro. Vim a roupa do meu esposo. Algum telefone para contato, se alguém tiver como auxiliar vocês e dar uma ajuda? Tem celular do meu marido, é 99463036. Está precisando de tudo. Tudo que qualquer ajuda é muito bem-vinda. É muito bom. Está precisando de tudo. Está vendo? O telefone é esse que está no seu vídeo, é 99463036. Se alguém tiver informação a respeito, se alguém tiver condições de ajudar essa família. De repente você conhece alguma pessoa que tem algo ali que pode fazer essa doação. Ligue para ela, está o telefone aí, é 99463036. Se alguém perdeu tudo o que tinha.